RADES OTI O Olimpo onde os heróis são forjados Iruenas ecoam com os contos dos deuses Venha e transforme-se em uma lenda em total A gente tem que ter um 50K de balanço Vamos meter 100K de balanço Vamos meter 100K de balanço Ojo, 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 ojo Al tío do chat le subimos 100K de balanço O mínimo Luego le metemos 250 Luego le metemos 250, Julio Luego le metemos 250 Pero, ah, o del tirón Escucha, eh, e mañana 300 Ah, no, mañana 300, no Porque mañana las tres tarde, mierda Bueno, luego le metemos 250 É por culo É por culo, luego le metemos 250 Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo Aqui é o Ursinho Clip falando E no clipezinho anterior que vocês acabaram de assistir O Runef Ele estava assistindo E mostrando este char que está à venda aqui, né Que é o VEP Ele é um RP level 1778 Então está à venda no bazar Vai sair daqui 12 horas E já tem bid já de 350K de TC Muita coisa, hein Vamos ver o máximo de bid que vai ter esse char, né No dia de amanhã A gente vai conseguir ver certinho Quanto que saiu esse char aí VEP Level 1778 Mas então vamos pro vídeo, né? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles Dimas no Free Fire Ou então aquela Ski no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora Link na descrição Jogue agora a nova temporada Enfrente bosses diários Obtenha o pergaminho dos bosses Conclua bestiário e missões Quests instanciadas Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro Mano, o ZK tem que pegar esses... É, eles tem que pegar esses sumonzinhos e levar pro sul direita, tá ligado? Fica lá, alguém fica curando ele lá E aí Lárido Fica lá, alguém fica curando ele lá Fica lá, alguém está lendo E aí Olha o demônio Olha o demônio Corre Corre Eu te amo Não Mas Esqueceu Ai ai Isso é coisa do satanás? Bom demais O que mais? Boa! Ah, entrou, né? Eu morri pra quê? Ai, ai... Eu morri pra quê? Mas eu morri pra quê? Mas eu morri pra quê? Eu tava full HP até onde eu sei, porra. O que que eu falo? Kinel... Rufi... Ai, caralho... Você está preparado? Sim! Yes! Mano, eu não queria zicar, mas eu tô sentindo um crossbow, infelizmente, véi. Fala, não me diga! Vai, chupa a cu de passarinho. Taxi de mamon, vai tomar no cu, véi. Onde foi parar o item? Minha bebê. Taxi de mamon. Vai, chupa a cu de passarinho. Tá bom, tá bom? Não. Tem que tomar um pequeno caça a chuva. O beijo vai querer caçar a peixe. Pior item, não. E no verde é melhor do que o... 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 E até o próximo vídeo